Essa é a beleza da celógia cristada, ou crista de galo. A sua floração inicia no fim do verão. Essa espécie possui cores vivas, muito bonitas, sendo elas vermelha, rosa, creme, roxa, branca, e muito brilhante. E com uma textura aveludada. São plantas extremamente fáceis de cultivar. As folhas e os brotos e as sementes dessa planta são comestíveis. E a medicinal também. Cultivar ela em pleno sol, com o solo bem drenado, e rico em nutrientes. Talvez seja necessário estaquear algumas plantas maiores, para que as suas flores, que são bem pesadas, não danifique o pé ao florescer. As flores da celosa podem durar até 30 dias. Porém, precisam de uma poda após esse tempo, para que nova fluorescência, para a nova fluorescência. As flores começam a secar de baixo para cima. Assim que a planta estiver com a metade dela seca, pode-se remover as articulações. Com isso, a espécie concentra energia para produzir nova haste laterais para a sua próxima floração. Pode ser plantada diretamente no canteiro, em vasos, no início da primavera. Essa planta exige pouco cuidado em relação às pragas. Tem que tomar cuidado com o excesso de água, porque pode apodrecer as raízes, né? E como eu já disse, ela é uma planta medicinal, né? Para tratamento de catarata, derrame ocular. E é uma fonte de óleo comestível e natural, né? A sua propagação é feita através de sementes, né? Faz as mudinhas, As mudinhas, e depois planta em vaso, canteiro, né? Faz a mudinha no saquinho, né? As folhas e os brotos e sementes dessa planta são comestíveis, né? Celosa cristalda, muito bonita, né? Bom, vamos ficando por aqui. Falou, beleza? Inscreva no canal, Clica no sininho, Beleza? Fechando! Acabem! Clica no sininho! Acabem! Obrigado.